Olá pessoas, se você entrou nesse vídeo, tenho certeza que você quer saber a diferença desse microfone pra esse microfone e eu vou falar pra vocês na prática e mostrar detalhes que com certeza vocês não perceberam que faz toda a diferença que diferencia o original do falsificado pra quando vocês forem comprar seu Shure SM57, vocês compraram na certeza e não tem nenhuma dúvida então fica nesse vídeo, tem bastante coisa pra vocês, bora lá gente, vamos lá, eu tenho aqui dois Shure SM57, um original, um falsificado e eu vou mostrar pra vocês o que é o que e por que, tá? vamos começar aqui pelas caixas, eu acho que é bem importante a gente frisar isso aqui, tá? o que mais me chamou atenção aqui na caixa, ah gente, queria só deixar bem, bem avisado, bem explícito que os dois microfones são bem, bem parecidos, tá? em tudo, os caras que estão fazendo réplicas, estão caprichando muito, muito, muito e eu vou mostrar pra vocês detalhes disso, tá? então vamos lá, primeiro na caixa aqui o que mais me chamou atenção são esses QR Codes, tá? esses QR Codes vai direto pro site da Shure esse daqui, né? tem dois QR Codes, um aqui na parte de cima outro aqui na parte de baixo esse daqui não tem nenhum QR Code, tá? muitas pessoas falam, não, a caixa tem que ser aquela tradicional, preta, tal, enfim gente, não tem que ser a tradicional preta, por quê? a Shure tá com uma nova tendência, digamos assim então eles estão usando essas cores mesmo, tal, e vocês podem ver que são bem, bem parecidas, né? pra não falar igual, né? é bem parecida a caixa do Shure SM57 original é mais escura, né? você pode ver que o preto é mais destacado do que esse daqui, né? mas é bem parecido, tá? esse é um dos pontos que eu queria frisar inicialmente, tá? vamos lá, vamos pro microfone que eu acho que agora vocês vão perceber bem mais na prática, vamos lá e esse aqui Shure SM57 o que vocês acham? original ou falsificado? alguém tem alguma ideia? e esse daqui? original ou falsificado? alguém arrisca? bom vou colocar aqui pra vocês é o seguinte vocês podem ver que eles são bem parecidos, né? eu vou começar pelos detalhes que me chamaram mais atenção quando eu recebi, tá? ah, falando nisso deixa eu contar um pouquinho da história eu recebi eu comprei primeiro o falsificado e fui procurar, pesquisar na internet o que tinha de referências comparativos, enfim achei algumas coisas mas poucas coisas que foram bem assertivas, né? então cá estou eu aqui pra mostrar pra vocês alguns detalhes que foram pouco citados, né? bom, vamos começar aqui pela pela parte de cima aqui pela parte que capta o som, né? do microfone não sei se vocês conseguem ver daí é um prata bem vivo, né? bem vivo mesmo e pra vocês verem, ó ele é reto, tá? ele não tem deixa eu ver se foca aqui aí ele não tem nenhuma curvatura nem pra cima nem pra baixo consegue perceber? é bem reto tá? agora esse daqui pra começar ele não é o prata cintilante, né? vivo e ele tem uma curvatura pra baixo olha só como é bem acentuada, né? focou aí? focou beleza então só pra vocês saberem esse daqui é original tá? o que o o prata não é cintilante a a curvatura é acentuada pra baixo aquele ali nem tem vamos reparar de novo olha só focou focou olha como é reto beleza? esse foi o primeiro ponto, tá? segundo ponto que eu acho importante é... falar eu vi algumas pessoas falando assim ah porque o o o Shure falsificado não tem esse Rzinho aqui do 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 tipo de copyright, né? mas tem, tá? falar pra vocês que tá muito, muito, muito fidedigna essa cópia que os caras fizeram até o peso tá muito parecido enfim é... então isso daqui, gente é um colante nada mais é colante muito fácil de falsificar isso aqui muito fácil mas pra vocês repararem a diferença de um pra outro eu quero que vocês notem ah... nas escritas gerais tá? olha o Shure aqui como é que tá escrito e olha aqui, ó como é fininho essa... esse desenho, né? olha só a escrita bem fininha o Dynamic fininho tá? SM57 fininho agora vamos ver o outro olha a escrita como é mais grossa nossa... olha como ela é bem parecida com o Shure mesmo, né? a escrita o tamanho da escrita olha só Dynamic Low Z o desenho olha, reparem no desenho olha a diferença desse desenho pra esse desenho olha só é muito mais fininho isso aqui, né? então é assim é um colante mas não conseguiram fazer perfeitamente tá? outro detalhe que me chamou muita atenção é que o original se vocês repararem bem ele tem uma... duas fitas ali ó que brilha ó de dourado não sei se vocês conseguem ver aí ó olha como brilha é dourado o negócio original esse daqui é tudo escuro você não consegue ver faixa dourada você não consegue ver nada brilhando lá dentro nessa parte aqui de baixo né? embaixo da escrita do SM57 aqui ó é tudo preto falsificado outro detalhe que me chamou bem a atenção é isso aqui ó olha como ele tem uma molinha que desce aqui ó essa parte aqui do microfone é bem pouquinho tá? mas existe ó esse aqui ó não vai beleza? então esse daqui só lembrando que é o falsificado tá? é um detalhe que me chamou muita atenção que eu vi as pessoas falando que o falsificado não roda essa parte de cima do microfone olha isso é muito bem feita essa 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 cópia né? ele roda tranquilamente ó ele não desrosqueia ele roda bem bem real e esse daqui roda também a diferença é que a a rotação desse daqui é muito mais levinha olha só como é fácil de rodar ela muito mais fácil tá gente? só aqui já deram pra perceber que meu tem tem muitos detalhes aqui que já já muda tudo né? vocês conseguem notar que o que é falsificado que não é né? agora o que me deixou impressionado vamos lá eu já vi uns falsificados do Shure SM57 que aqui ó essa divisãozinha aqui ela é quase junta e você não consegue nem reparar é que tem uma uma faixa tá? é e os originais ele tem um tipo um declive aqui né? vocês podem ver e esse falsificado também gente é muito parecido o declive é menor tá? mas é muito parecido muito 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 é absurdo vamos lá o que mais? aqui na parte de baixo ó tá escrito Made in México e de fato ele é feito no México só que falsificado esse aqui não tem nada escrito original tá? ele é fabricado no México mas ele não é não vem indícios no microfone em si tá? outra coisa que eu achei interessante é a bolsinha olha essa bolsinha aqui ó Shure olha como é que tá escrito tá certinho né? é escrito só que olha como é grossa essa esse contorno do nome né? dá uma olhadinha nesse daqui como é bem mais fino esse é o original beleza? agora eu quero mostrar pra vocês a parte de dentro do microfone eu vou colocar no pedestal pra poder mostrar pra vocês melhor aqui esse essa posição beleza vou mostrar aqui pra vocês gente o quão sensacional é essa réplica de verdade tem que parabenizar os caras por mais que seja réplica vamos dar uma olhadinha nesse daqui ó cuidado na hora de abrir isso daqui que são cabos extremamente frágeis tá bom? então abram com cuidado primeiro olha esse latão aqui ó olha a qualidade dele ele ele é um ele é um latão é só que é bem olha olha o encaixe encaixa muito fácil tá? então muito bem feito mesmo dá uma olhada nos cabos ó falam que os cabos verde e amarelo são originais e aqui embaixo ó se vocês verem tem uma fitinha lá embaixo tal eu já vi gente falando mostrando o original deles que é bem parecido com isso tá gente? então é muito difícil de confundir aliás muito fácil de confundir mesmo tá? inclusive ali ó EB e uma marcação de mais aqui do lado esquerdo ó indica que é original só que não é tá? isso aqui é o falsificado então vocês tem que reparar muito prestar muito atenção nos detalhes que eles realmente te enganam tá? e né de fato é feito pra isso né mas não vamos deixar nos enganar deixa eu mostrar o outro aqui pra vocês vamos lá um pouquinho mais de cuidado na hora de tirar olha lá olha como é bem parecido aqui o latão ele é um pouquinho mais de qualidade tá gente? mas é bem parecido tá? olha os cabos amarelo e verde olha ali embaixo a fitinha mas é bem mais pra baixo ou seja tem tipo uma cola um silicone ali que é muito muito bem feito ali tá? você pode ver que tem uma pequena diferença entre um e outro mas é pouca coisa tá gente? porque de novo foi muito foi feito com muita qualidade essa réplica aqui fechar aqui com cuidado também né beleza e tem mais uma coisa que eu quero mostrar aqui pra vocês de novo vocês vão pode ser que vocês peguem alguns modelos réplica que são muito mal feitos mas esse é bem feito só que tem alguns detalhes que nos mostram que não é original tá? vamos lá deixa eu ver se consigo mostrar aqui pra vocês aqui no meio desses três pininhos vocês conseguem ver que tem um lixinho de não é descartável vocês conseguem reparar deixa eu chegar mais perto aqui pra ver se foca aí ó isso indica que é original ou seja é muito bem feita essa réplica tem a numeração um, dois e três ó consegue ver ó embaixo tá escrito sure muito, muito, muito real muito parecido com o original vamos ver o original olha só é claro que a qualidade é melhor vocês conseguem ver ele num reluz né enfim um, dois, três sure embaixo a a o símbolozinho que não é descartável né muito importante reparar nesses detalhes porque são detalhes que é chamam a atenção se vocês pegarem uma réplica muito mais ou menos vocês com certeza vão bater o olho e já já vão notar essas diferenças é que essa réplica é muito boa né agora mostrar um detalhe pra vocês olha como aqui dentro vocês percebem que é pintado tá ó é preto em volta e lá dentro tá meio esbranquiçado porque claramente é pintado não é interiço preto né da cor preta ele é pintadinho ó vou virar tudo ó pintado claramente e o nosso original vou esfoca aí tudo preto tá peça interiço ah tem um QR code aqui esqueci de falar no outro não tem tá bom gente esses detalhezinhos são muito importantes pra vocês notarem o que é falsificado o que é real agora uma coisa a gente tem que concordar é muito bem feita essa réplica muito bem feita só que tem alguns detalhes que realmente mostram que é réplica por isso que é um preço mais em conta inclusive deixa eu explicar pra vocês bem a história é óbvio que a gente sabe quando o valor tá muito abaixo de qualquer equipamento instrumento novo você deve desconfiar mas vou explicar o que aconteceu no meu caso eu fui no no mercado livre e procurei Shure SM57 tava de olho em um já tem outros microfones mas tava precisando e pesquisando sobre esse e eu tinha visto o valor em torno de 1.200 1.250 enfim em um dia no dia seguinte apareceu uma notificação pra mim no mercado livre falando ó o microfone você queria baixou de valor e eu fui ver tava tipo 650 quase metade do valor e aí quando eu vi isso eu falei assim meu que legal sensacional o mercado livre fez alguma alguma promoção alguma coisa do gênero vou comprar comprei na hora nem pensei e fui dar uma pesquisada nos microfones né deixa eu ver o que indica que é original falsificado porque eu sei que duas coisas pra mim que que é bem claro que a galera falsifica de monte Shure SM57 Shure SM57 e guitarra da Fender os caras estão expert de fazer isso só que vocês veem mesmo numa boa qualidade de réplica tem alguns detalhes que marcam demais tá então esses detalhes eles chamam atenção quando vocês pegam um e o outro na mão os dois são pesados ou seja acho que são 280 gramas 284 se eu não me engano o original e o falsificado tá pesando 260 olha que loucura é muito parecido muito parecido você tem que ter dado uma boa estudada pra notar a diferença agora que eu já passei pra vocês com certeza fica um pouco mais fácil e tem mais um detalhe que não é todo mundo que consegue medir isso aí né mas eu aqui nos meus equipamentos eu consegui medir os decibéis de um e de outro tentando trazer a mesma dinâmica da voz volume dinâmica enfim intensidade e o que eu percebi é que o falsificado ele é um pouco mais baixo que o original e fora ser mais baixo da questão de captação de volume ele também não 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 diria que não aguenta tanta pressão é porque o Shure SM57 ele foi feito pra aguentar pressão sonora né de instrumento de bateria enfim voz mesmo e ambos aguentam só que a gente consegue perceber que o a réplica ela dá picos a mais de volume a outra não a outra ela mantém mais ou menos a mesma linha mesmo eu forçando questão do volume colocando pra frente ela dá uma boa de uma segurada então assim gente tem aí vários pontos pra vocês analisarem quando vocês comprarem ou se já compraram vejam o seu Shure SM57 pra ver se é original ou falsificado e se for falsificado eu indico vocês a pegarem um original que faz toda a diferença o som é um pouco mais cristalino o volume é mais alto a captação é um pouco mais retilínea na questão de de pressão sonora ou seja eles captam mais parecidos as ondas as frequências o outro não é sempre uma explodida assim estourada outra menor enfim as ondas ficam um pouco voláteis e essas coisas fazem muita diferença na gravação pra quem conhece um pouquinho sabe do que eu estou falando e é isso gente se vocês ficaram aqui até o final já curtam esse vídeo compartilha com quem comprou ou está precisando de comprar um Shure SM57 se inscreve no meu canal que eu sou músico tenho minhas músicas autorais músicas covers que eu posto aí pra vocês e de vez em quando eu venho comentar algumas coisas sobre instrumentos tecnologias que eu acho importante passar pra vocês porque na minha vez eu tive que procurar bastante pra achar algumas dicas que fossem realmente valiosas se fizessem sentido então é isso espero que vocês tenham gostado brigadão e até a próxima valeu Tchau